Ontem foi realizada mais uma sessão ordinária na Câmara de Vereadores aqui de Três Lagoas e um dos assuntos debatidos durante a sessão de ontem foi o atendimento na agência do INSS aqui de Três Lagoas que muitos vereadores têm criticado e a população também reclamado muito do atendimento. Durante a sessão os vereadores analisaram 11 matérias que estavam na pauta da ordem do dia, aprovaram 7 e encaminharam 4 projetos às comissões permanentes e emitiram parecer. Também foram aprovados 10 honrarias, sendo 8 moções de congratulações e 2 títulos de cidadão treslagoense. Mas um dos assuntos mais polêmicos durante a sessão foi em relação ao atendimento da agência do INSS de Três Lagoas. Nossa 39ª sessão ordinária, dentre vários assuntos, um assunto muito colocado por todos os vereadores e apoiado por todos, essa melhoria que precisamos ter aí na nossa sede do INSS aqui no nosso município. Realmente, no momento que a população mais venha a precisar de toda uma atenção por estar com algum problema de saúde, ter essa demora, podendo chegar aí a 4, 5 meses para ser atendido e ser avaliado o seu caso. Realmente, é uma responsabilidade federal que vamos todos nós vereadores fazer uma solicitação através de ofício a toda a nossa bancada federal para que a gente consiga realmente trazer alguma melhoria para o município. O assunto foi levantado pela vereadora Marisa Rocha. E nós temos o pior INSS, isso é uma vergonha. Nós temos apenas dois médicos para atender a população de Três Lagoas. Então, nós pobres, pessoas doentes, acamada, de cadeira de roda, isso é um descaso. Você vai lá hoje para você marcar, o dia que eu estive no INSS, estava marcando para o final de março. Talvez hoje você já vai marcar para abril, tá? Então, como que você vai ficar doente hoje, você sofre um acidente, vai para uma cama e você vai ficar assim? Até o final de abril para passar em uma perícia, você precisa de dinheiro, você precisa de recursos, entendeu? A hora que você mais precisa é a hora da doença, entendeu? Então, não dá para admitir. Aí, ah, tem uma válvula de escape, vai em Andradina, quase 90 dias. Vai para a Ilha Solteira, quase 60 dias. Ah, vai para Bataguaçu uma semana. Então, quer dizer, Três Lagoas, está olhando, nossa cidade está boa, tudo? Mas o nosso povo doente, nosso povo acamado, acidentado e de outras comorbidades, eles estão sofrendo por conta de um recurso que eles não conseguem, porque não faz uma perícia. O nosso INSS não tem um administrativo, gente. Isso é uma vergonha, a gente não pode aceitar isso. Então, e quando você vai procurar, você liga lá, ah, vai ter um concurso. Mas não teve concurso para médico, só para administrativo. Quando isso vai voltar? Até quando o nosso povo vai ficar sofrendo? Ah, teve a pandemia. Ou, para, todo mundo sobreviveu à pandemia. Acho que na época da pandemia era a época que mais precisava do INSS estar presente, entendeu? Afinal, a gente trabalha e a gente contribui. O INSS alega que muitos serviços podem ser resolvidos por telefone ou pela internet, mas a vereadora ressalta que não é bem assim. Tudo online, né? Só que você tem que fazer uma perícia, né? E outras, essas pessoas mais antigas, elas, além de ter essa dificuldade, talvez elas não tenham o recurso, pede para um fazer, mas que talvez não vai. Então, ali tem que ter o atendimento, tem que ter o atendimento. E nós temos um espaço, entendeu? Então, não justifica, não justifica. Por ser um órgão federal, a vereadora entende que se Três Lagoas tivesse representatividade em Brasília, seria mais fácil buscar soluções para o atendimento da agência do INSS de Três Lagoas. Com certeza, eles estariam olhando pela cidade dele e a gente teria um acesso mais próximo para cobrar, entendeu? Então, eu acho assim, nossa cidade em termos de união, de federal, a nossa cidade é um descaso. É um descaso, né? A gente tem que ser consciente disso. E a gente precisa se unir e buscar essa solução. E a gente precisa se unir e buscar essa solução.